Boa tarde pessoal, hoje estou aqui nessa linda casa no Parque Seasa em Barão Geraldo Esse terreno tem 300 metros, tem 110 metros de área construída Canil para cachorro Duas vagas de garagem, cobertas Área gourmet com churrasqueira e pia Cozinha com armário planejado, fogão embutido, muito bem conservado Lavanderia com armário Uma área de luz aqui Sala de estar Corredor que dá acesso aos quartos Armário planejado, novinho, muito bem conservado Banheiro social Mais um quarto Ótima oportunidade E aí E aí E aí